A própria arquitetura também. A própria arquitetura. Então, essa diversidade ética nos dá a garantia de um país, no mínimo, um país plenamente civilizado. A gente não precisa copiar os Estados Unidos, os grandes países da Europa que agora estão em crise em relação ao capitalismo. E a gente pode olhar internamente e ver, olha, qual é a qualidade desse país? Qual é a principal riqueza? Então, na hora a gente olhar para o lado social, aqui é a principal riqueza. E a gente ter índios, agricultores, pequenos agricultores de diversas etnias colaborando entre si para que esse país avance do ponto de vista civilizatório. Pois é, e por que mesmo diante de todos esses dados já comprovados, os índios sempre foram marginalizados pela sociedade? Muitos não têm nem acesso à educação, não têm condições de habitação adequadas, enfim, não têm saúde? Na verdade, assim, a gente tem uma avaliação e eu talvez discorde de alguns elementos aqui levantados pelos colegas aqui que estão. Na verdade, assim, hoje um pouco do conflito que está colocado e o problema todo hoje, ele não é só a questão de terra. Na minha avaliação, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida muito mais, muito maior e tem uma ausência muito grande das áreas que hoje existem das comunidades indígenas. Vou pegar aqui alguns dados, por exemplo, a área de Sananduva, a área de Água Santa que é reivindicada, a área de Mato Castilhano, são áreas reivindicadas por grupos indígenas que são dissidentes de outras reservas, de outras áreas que entraram em conflito. Esse conflito, ele existe por quê? Porque o Estado brasileiro está ausente de um conjunto de políticas públicas, que é habitação, que é saúde, que é educação, que é a questão do próprio etno-desenvolvimento da cultura indígena. Hoje existe uma diferença muito grande entre os índios do sul do Brasil com os índios da Amazônia. Os índios do sul do Brasil, eu vou até citar aqui um... E ele perguntar quais as diferenças? A diferença é que o índio daqui, ele não caça mais com arco e flecha, ele também caça com cartão de crédito. Ou seja, é preciso pensar todo um conjunto de política pública de renda, de desenvolvimento, de inclusão dos índios na sociedade. Para mim, esse é o principal elemento hoje que geram os conflitos. Muitas áreas, muitas áreas, muitas áreas hoje aqui do Urgão do Sul, aquelas criadas lá no período de 1911 a 1918, são áreas de monocultura. Área onde está sendo produzido soja transgênica. Área onde os índios são reféns, muitas vezes, de lideranças indígenas. Estão, talvez, reféns de outros não índios, agricultores que exploram essas áreas a partir de arrendamentos e coisas assim. Então, é um conjunto de questões. Então, assim, na nossa avaliação, e é uma das questões que a FETRAF, que nós, enquanto agricultores, defendemos, é que não resolve tirar a terra de agricultor familiar e dar para índio. Se não pensar um conjunto de políticas públicas que tem que ter, para que seja necessário esse processo. Uma outra questão. Se nós olharmos a própria história do município de Sananduva, que é o meu município, mas em torno de Sananduva, os 20, 30 municípios que ele tem, toda a colonização, ela aconteceu de 150 anos para cá. Ou seja, se utilizar os critérios para dizer que as áreas, essas áreas hoje reivindicadas, lá no caso de Sananduva, 1.916 hectares, se aplicar esses critérios, vai ser toda aquela região arrendígena. Então, a gente questiona, inclusive, a forma como é aplicado os critérios, a forma de condução para identificar essas áreas. Como são identificadas essas áreas? Elas são produto de um processo bastante extenso de documentação. Não é simplesmente por um equívoco cartorial, isso aí é um argumento demasiadamente simplificado. Na verdade, estão em jogo documentos que a própria Secretaria de Agricultura de Estado deixaram registrado. Quer dizer, isso, a documentação oficial deixou registrado o reconhecimento de que o assentamento estava ocorrendo em cima das terras indígenas, quer dizer, há o documento oficializando a expropriação e há o próprio levantamento etnográfico, a pesquisa que você faz nos documentos da região, que recua a séculos do passado, como você pega depoimento das pessoas que vivem e que viveram naquele espaço. Então, é a conjunção de documentos históricos, cartoriais, registro de entrevistas, referências publicadas, o que estudos anteriores na região já disponibilizaram. Então, é muito complexo. Até que você chegue à situação de reconhecimento e de, enfim, de informação sobre a regularização, já se foram muitos anos de estudo e de envolvimento. O que se lamenta é que hoje, quer dizer, e que a história nos mostra. Quem fez o processo de expropriação, geralmente colocou um bode expiatório, quer dizer, repassou para um terceiro, para pequenos, que têm a ocupação de boa-fé. Entende? Então, hoje o Estado está tendo que lidar com dois excluídos em cima de alguém que tirou vantagem e lucrou em cima desse processo. Agora, o Estado foi conivente. Ele vai, de alguma maneira, ter que dar conta. Eu acho que está dando conta. Existem prioridades, por exemplo. Eu lamento nós chegarmos nas nossas prateleiras e você não tem nenhum milho que não tenha o Tzinho de transgênico. Não existe mais. Meus colegas lá da universidade que lidam com ecologia, com ambiente, estão apavorados, porque o banco genético do milho, quem sabe as plantas se polinizam pelo ar. Então, os milhos crioulos, todos vão tender a desaparecer, já estão desaparecendo. Os índios, então era isso que eu queria dizer. É danoso, é complicado agora. Temos que reconhecer que os índios, na verdade, não têm a propriedade da terra. A terra, na verdade, ela está retornando à sua titularidade enquanto parte do poder público brasileiro. É de todo cidadão. Então, a política, na verdade, de devolução das terras aos índios é uma forma também, não apenas de ressarcir prejuízos, mas também de um novo projeto de sociedade. Eu acho que o seu filho, o seu neto, meu filho e meu neto, chegarão à conclusão de que tem que dar as terras para os índios para as nascentes de mananciais de água, porque logo, logo nós vamos ter mais água para beber. As terras que são dadas aos índios são produtivas? Elas são produtivas. São. Só que assim, se a gente coloca determinadas perguntas, se comparar a produtividade da etnia italiana à produtividade dos guaranis, dos caigangues, a gente está partindo de pressupostos equivocados. A gente não pode, uns sete hectares para uma etnia italiana e sete hectares para um guarani é completamente diferente. Porque a forma de produzir é distinto. Porque a área, a terra, não só de produzir, é de relação com aquela terra. Para os guarani, a terra é um bem econômico, social, religioso, espiritual. Ele tem toda essa relação com aquele bem. Inclusive, os guarani não admitem vender a semente tradicional. A semente de milho tradicional não passa pelo horizonte guarani de transformar ela em um bem comercializável. Então, a gente quando diz assim, precisa de mil hectares, mil e quinhentos, dois mil, três mil, mato preto, quatro mil, duzentos e trinta para os guarani, a gente está falando de uma demarcação que é para cem anos, não é só para aquelas famílias. E está falando assim, é um bem que aquelas pessoas não vão transformar aquilo lá em uma produtividade intensiva. Então, é isso que a gente tem que começar a olhar. Quando olha as etnias, a gente tem que pensar assim, pensar que tem outra cosmologia, tem outros pressupostos daquela cultura. E a gente, para poder entender e ter uma relação de compreensão, precisa de um outro mundo. Então, a produtividade, elas são produtivas, mas é assim, os guarani, por exemplo, eles produzem milho, batata doce, amendoim, aipim, mandioca, produz, sim, uma infinidade de produtos, mas sem pensar que quanto dá daquilo por hectare. Ele produz aquilo para comer. Só para subsistência. Subsistência. Eu diria assim, não é para subsistência, no sentido de subinferior à existência. É para a existência. É para a existência dele, da família. Teve uma experiência... E plantam para os bichos da floresta também. Isso. A roça também é uma oferta... Bom, primeiro, a semente é a que sagrada. A divindade da semente. Ao plantar, ele está seguindo o ciclo de relação com as divindades deles. E quando ele planta, ele também está abrindo a possibilidade dos outros animais da floresta virem comer na roça dele e, eventualmente, ele também pode caçar. Então, há um ciclo de equilíbrio ecológico muito mais intenso. A gente segue falando sobre esse assunto depois do intervalo. Nós voltamos já no programa Mobiliza. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que discute a política de demarcação de terras indígenas. No estúdio, contamos com a presença de Sidmar Lavandoski, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Sananduva e diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul. Também, João Maurício Farias, que é coordenador da Regional Litoral Sul da FUNAI. E José Otávio Catafesto de Souza, que é professor coordenador do Laboratório de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para contribuir com o nosso debate, nós vamos acompanhar o posicionamento do diretor da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Elton Scapini, que fala do papel de mediação do governo gaúcho nesse conflito. Esse tema é um tema bastante polêmico, de difícil solução, e o governo do estado vem trabalhando muito no sentido de criar uma condição que garanta tanto o direito dos indígenas, dada toda uma injustiça histórica cometida e a dívida que o país tem com esse povo, mas também no sentido de garantir o direito do agricultor familiar que comprou essas áreas, que pagou por essas áreas e que tem título de propriedade diferente, em geral, de outras situações do Brasil. Mas a Constituição Federal é única e ela vale para todos os estados. Então, quando lá no artigo 231 da Constituição Federal se garantiu o direito aos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, possivelmente o legislador não tivesse presente esta situação de áreas ocupadas por agricultores familiares, mas agricultores familiares que adquiriram as áreas e cuja colonização foi patrocinada pelo próprio poder público, tanto pela União quanto pelos estados. As nossas chamadas colônias novas, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, foi uma colonização patrocinada pelo poder público e, portanto, os agricultores foram levados para estas áreas. Portanto, eles também são vítimas desse processo e esta é a questão central. Aí, o que diz a Constituição Federal? Que áreas consideradas indígenas, elas não são indenizáveis, ou seja, a União indeniza as benfeitorias, mas não indeniza a terra nua. Dentro deste contexto de que as áreas, em tese, seriam áreas ocupadas irregularmente ou áreas griladas. Não é essa a situação do Rio Grande do Sul. Portanto, é neste contexto que nós estamos trabalhando, procurando mediar soluções, onde a gente garanta tanto o direito dos indígenas quanto dos agricultores familiares. José Otávio, concordas com a opinião dele? Concordo e eu simplesmente diria que está aí, ele próprio admite, que o Estado tem que indenizar. O Estado que fez o processo de assentamento dos colonos, o Estado que indeniza. Não precisa mudar a legislação federal. Quer dizer, o Estado, ele estimulou a ocupação de terra indígena, incentivou e subsidiou que agora ele ressarça esse processo. É tranquilo. Agora, só não vale usar esse argumento para dizer, não, vamos esperar que a legislação federal mude para que a gente tome alguma iniciativa. Mas não, o Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Estado federativo, Rio Grande do Sul, tem plenas condições de ele mover a máquina, independente do que se decida formalmente. E as fragilidades da FUNAI nesse aspecto, João? É, eu estava, a gente estava comentando antes no intervalo, que a, em relação ao que o Chidmar tinha dito, né, há uma necessidade de uma criação de políticas de apoio ao étnossustentabilidade dos povos indígenas. Eu comentava com ele, o, 25 anos, há 30 anos atrás, a agricultura familiar, ela era muito frágil, e aqueles gritos da terra, tensionou, tensionou, até que o Estado Nacional, a União, criou o PRONAF. Hoje, o PRONAF é uma realidade. Muda a presidência, para qualquer partido que seja, não muda a PRONAF. O PRONAF continua a estar consolidado como política pública de apoio à agricultura familiar. Nesse período, nesse ano que passou, está terminando, mais de 9 bilhões de reais de apoio à agricultura familiar. O MDA não tem uma política de apoio aos povos indígenas, do ponto de vista consistente, continuado no tempo, aos moldes do PRONAF. Por que eu falo isso? Por que a produção indígena, mesmo caigangue, raras e exceções, os caigangue produzem para o mercado. A grande maioria ainda tem uma base de uma economia de produção para a existência, como eu falava antes. Então, é uma agricultura que tem que ser pensada de financiamento para uma agricultura não de mercado. Uma agricultura mais voltada para a segurança alimentar, de produtos de qualidade. Então, é uma agricultura que tem que ser pensada de financiamento para uma agricultura. Então, é uma agricultura que tem que ser pensada de financiamento para uma agricultura. Então, é uma agricultura que tem que ser pensada de financiamento para uma agricultura.